A Mostra Pedagógica é o momento que nós temos a culminância de mostrar os trabalhos das escolas, o resultado do que elas fizeram durante o ano inteiro. Esse projeto visa criar condições para que os alunos possam ter contato com a construção de hortas agroecológicas, além de embelezar o espaço escolar, fomentar e incentivar a prática de cultivo de hortaliças. Além de despertar o interesse do nosso aluno para uma alimentação mais saudável, ela também serviu para complementar o lanche das nossas crianças. E fomos mais além disso, pensamos na parte pedagógica do projeto. Aí começamos com as oficinas, só falar é bom, mas também colocar em prática é melhor ainda.